Música Os sapos da espécie Brachycephalum e Phypium são minúsculos, coloridos e venenosos. Os animais são encontrados principalmente na Mata Atlântica Brasileira e, na época de acasalamento, podem ser vistos durante o dia caminhando pela floresta e produzindo zumbidos em busca de passeios. Música Uma equipe internacional de pesquisadores estava estudando as comunicações acústicas dos sapos em miniatura, quando descobriu que, curiosamente, os sapinhos não podem ouvir as próprias chamadas de acasalamento. Então, começaram a procurar por sinais visuais alternativos que os sapos poderiam usar para se comunicar. Quando projetavam uma lâmpada ultravioleta nos sapos, foram surpreendidos com um brilho intenso nas costas e cabeças dos animais. Em artigo publicado na revista Scientific Reports, os pesquisadores relatam que padrões fluorescentes são criados por placas ósseas localizadas diretamente sob uma pele muito fina. Todo o esqueleto do minisapo é altamente fluorescente, mas a fluorescência só é visível externamente, onde a camada de tecido e da pele sobre os ossos é muito fina, cerca de 7 micrômetros de espessura. A falta de células pigmentadas e a magreza da pele permitem que a luz ultravioleta passe e excite a fluorescência das placas ósseas do crânio. A luz fluorescente é então refletida de volta do osso do sapo e pode ser vista como marcas brancas azuladas. Mais pesquisas sobre o comportamento desses animais e de seus predadores são necessárias para identificar a função potencial dessa luminescência única. Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciência receitada sem moderação também aos domingos. Música 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 Música